Os fatos acontecidos no dia 8 de janeiro de 2023 ainda estão vivos na cabeça de muitos brasileiros. Uma tentativa de golpe de Estado encabeçada ali por radicais de direita brasileiro, para ser mais específico, de extrema-direita, bolsonaristas que simpatizam com o fascismo brasileiro e que tinham ali como plano de fundo o ódio aos três poderes, mas como alvo principal o STF. E parte desse ódio foi fomentado por figuras como Bolsonaro, Sérgio Moro e Delton Dallaiol. Os dois últimos, inclusive, os protagonistas da Operação Lava Jato, que depois se descobriu que era tramado nos bastidores e que com frequência atacavam ministros do STF, alegando que estes seriam lenientes com a corrupção. Agora, achando pouco talvez tudo que vinha acontecendo no processo radicalizado do Brasil em relação à política, o Moro, em um momento de descontração, fala que um amigo supostamente iria comprar um pedido de habeas corpus com o Gilmar Mendes. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque já tem alguns dias que o Delton Dallaiol também tem atacado o STF e essa discussão é muito importante. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder ou se quiser também, né? Caso você queira colaborar com o nosso Pix através do QR Code, basta apontar o celular de vocês para este QR Code aqui e você pode colaborar com qualquer quantia. Basta pausar o vídeo agora, apontar o celular que você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui de formação política diária para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa situação que envolve o Sérgio Moro, que viralizou nas redes sociais, como é de costume quando esse tipo de material viraliza. Eles vêm a público e dizem que o material foi soltado fora de contexto, que não foi exatamente o que está no vídeo que ele quis dizer, que precisa se entender o contexto. A gente já lembra dessa história porque quando vazaram as conversas ali de Moro e Dallaiol pelo Intercept Brasil, ele também falava que não lembrava das conversas, mas se elas tivessem acontecido, não tinham problema e elas também podem ter sido tiradas de contexto. Sempre ele fala a mesma coisa quando envolve uma situação que ele está complicado. E nessa brincadeira ali que ele fez com um suposto amigo, ele está com um copo bem descontraído, dizendo ali que essa figura que está dialogando com ele iria comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Para muitas pessoas pode até parecer realmente um momento de descontração, de brincadeira, se não tivesse todo o histórico que teria sido fomentado pelo Moro e pelo Dallaiol para que se criasse esse ódio do STF e para que quando aconteceu o dia 8 de janeiro, a gente viu como é que o STF foi atacado pelos radicais de direita bolsonarista, de extrema direita bolsonarista. E está aqui o vídeo publicado, o material publicado na revista Fórum, que traz o vídeo também, que diz o seguinte, Moro acusa Gilmar Mendes do STF de vender habeas corpus. Nas imagens, Moro aparece descontraído com o copo na mão e em tom de deboche, ataca o ministro do Supremo Tribunal Federal. Matéria do Plínio Piteodoro, tá? Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-senador Sérgio Moro do União Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro do União Brasil, voltou a atacar o ministro Gilmar Mendes e fez acusações gravíssimas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, e seu desafeto desde os tempos da Lava Jato. Na imagem, Moro aparece descontraído com o copo na mão e em tom de deboche, acusa Mendes de vender habeas corpus. Eu não vou nem ler o que está aqui, eu vou mostrar o vídeo para que vocês vejam o próprio vídeo. Vamos ver o vídeo aqui juntos, todos nós. E como eu disse, pode até ter sido uma brincadeira, para muita gente acha que talvez seja exagerada essa análise, mas eu quero trazer aqui um ponto importante, tá? Lá em 2022 ainda, para ser mais específico, no dia 5 de agosto, um professor de relações de estudos internacionais, o professor Fábio de Sai Silva, eu trouxe uma tera, inclusive, logo depois do dia 8 de janeiro aqui, falando sobre esse caso dele. Ele disse que esse ódio que se criou contra o Congresso e contra o STF, tem sido fomentado há muito tempo por figuras como Sérgio Moro e Delta Andalaiol, que, com frequência, buscam atacar o Congresso Nacional, buscam atacar o STF, tanto que neste momento agora que está sendo discutido se o Tacla Duran deve ou não ser ouvido, o próprio Delta Andalaiol, para tentar se defender, tanto na tribuna do Congresso Nacional, na Câmara, que é a Casa dos Deputados, quanto em comissões que ele tem falado, ele tem alegado que os acordos foram feitos durante o âmbito do Operação Lava Jato, e que, lamentavelmente, quando chegou em cortes superiores, eles foram desfeitos em um ato claro de leniência com a corrupção, insinuando que os ministros do STF, que anularam ou suspenderam alguns processos, porque teve parcialidade no Moro e do Andalaiol, inclusive, se você ainda não viu esse material aqui, deixa eu mostrar para vocês que eu fiz um material desmascarando o Delta Andalaiol, um material de uma hora aqui do nosso canal, que eu desmascarei o Delta Andalaiol, o Sérgio Moro, e mostrei aqui vários diálogos de Moro e Dallaiol, que aconteceram durante o âmbito da Operação Lava Jato. É um vídeo doc, praticamente, tem uma hora, mais ou menos, mas é importante, deixa eu mostrar para vocês esse vídeo aqui, só para vocês verem a capa. É aquele ali, ó, com medo da prisão, que aparece Dallaiol ali, sozinho, do lado de Moro. E aqui eu falo sobre tudo que aconteceu nos bastidores da Operação Lava Jato, até a chegada do Moro e do Dallaiol aos cargos do Moro de senador da República e Dallaiol de deputado federal. Mas eu quero trazer aqui um trecho da matéria do professor Fábio de Saís Silva, onde ele foi entrevistado, quando ele fala como é que começou esse ódio contra as instituições e traz aqui o papel direto do próprio Sérgio Moro e do Delta Dallaiol. Ele fez análises, inclusive, de publicações desse ataque. Está aqui, ó, a coluna da guerrilha virtual assinada por Sérgio Rodas, publicada no dia 5 de agosto de 2022, antes do 8 de janeiro de 2023, tá? Da tentativa de golpe contra o nosso país. Ataques de Delta ao STF e Congresso estimulam o bolsonarismo desprofessor. As publicações no Facebook dos ex-procuradores da República, Dallaiol e Carlos Fernando dos Santos Lima, bem como os comentários a elas, demonstram que a, entre aspas, Lava Jato foi construída não como uma conquista institucional, mas sim como um trabalho divino ou sobrenatural. As postagens também apontam que os líderes da operação apoiaram ataques às instituições, como o Supremo Tribunal Federal apoiaram, e o Congresso Nacional, e com isso fomentaram uma cultura contrária ao Estado de Direito, que serviu como fundação para o bolsonarismo. É o que afirma Fábio de Sá e Silva, professor de estudos internacionais e estudos brasileiros na Universidade de Oklahoma, e estudioso do Lava Jatismo. Um artigo recém publicado na revista Law e Society Review, o texto intitulado de... Eu não vou ler aqui em inglês, né? Mas a Lava Jato Social, média internacional para... A consciência jurídica relacionada e a anticorrupção da Lava Jato, interações nas redes sociais e a coprodução da detração da lei no Brasil, em tradução livre aqui. O docente analisou 756 publicações no Facebook entre outubro de 2017 e outubro de 2019, contendo os termos Lava e Jato. Durante esse período, o ex-presidente Lula foi preso, Jair Bolsonaro foi eleito presidente e indicou o ex-juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o ex-presidente Michel Temer foi preso brevemente. Além disso, o STF julgou o indulto de Temer e competência da Justiça Eleitoral para analisar crimes como implicações em pleito, com implicações em pleitos e a destinação de recursos recuperados pela Lava Jato. Nesse intervalo, ainda houve a Vaza Jato, que revelou mensagens entre Moro e procuradores da operação, demonstrando diversas ilegalidades. Sá e Silva examinou postagens da página de Dalayol e Santos Lima, bem como os comentários delas. Os termos mais frequentes dessas publicações foram além de Lava e Jato, indulto não, Brasil, Deltan, parabéns, Deus eu apoio a Lava Jato. Os atores da operação eram frequentemente caracterizados como enviados de Deus. Também é frequente a afirmação de que os procuradores estariam protegidos por Deus e que seriam recompensados por suas ações. Dalayol estimulou essa glorificação dos atores da Lava Jato, ressaltando o pesquisador. Ele diz o seguinte, ele se descreve nas redes sociais como discípulo de Jesus e fez postagens com o discurso que compara os funcionários da operação a missionários ou mártires. Quando o STF estava prestes a analisar o pedido de habeas corpus de Lula em abril de 2018, que liberou a prisão do ex-presidente, Dalayol diz que estaria jejuando, rezando e torcendo pelo país. Para o professor, tal discurso serviu para blindar a Lava Jato dos críticos. Se a anticorrupção é uma luta entre o bem e o mal, e o juiz e o promotor são anjos, a conduta deles não pode ser questionada. São pode, mas acho que não pode. Afirma Sai Silva. Lembrando que tal imagem messiânica foi reforçada pela imprensa e manifestantes. E aí vem os ataques que o Dalayol fez, por exemplo, ao STF, que eu até separei aqui alguns materiais. Alvo dos três poderes, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Alvo de três processos administrativos disciplinares, uma sindicância e 45 reclamações, Dalayol foi punido duas vezes pelo Conselho Nacional do Ministério Público por fazer campanha contra Renan Calheiros na eleição para presidente do Senado em 2019 e por afirmar em entrevista que o STF passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões. Ele foi entrevistado também depois do professor Santos Sai Silva, perdão, entrevistado também no dia 25 pelo portal GGN, no canal da GGN no YouTube. E também a gente precisa trazer à tona recentemente outra fala do Dalayol aqui, desesperado por causa da questão do tactadorão ser ouvido ou não pela justiça. Ele também dizendo que é um absurdo, que não existe isso, que ele é um criminoso, confesso. O Moro, para tentar se desculpar, ou se corrigir, entre aspas, daquilo que ele teria dito, ele trouxe aquele famoso jargão, as falas foram tiradas de contexto. A assessoria afirmou a coluna em nota que as falas do senador foram retiradas de contexto, tanto que divulgado só um fragmento e não contém nenhuma acusação contra ninguém. E aí quando você vem aqui, por exemplo, para esses ataques que o Dalayol fazia, está ali, ó. Após acumular derrotas, Deltan chama a STF de caça da mãe Joana e ataca a Lewandowski, 2022. Tem outro ataque aqui também, ó. Sentiu, Sérgio Moro ataca o ministro Ricardo Lewandowski e é detonado na internet. Isso aqui foi recente agora, na semana passada. E também tem a questão do que aconteceu no STF, né? Por que o STF foi vilipendiado, foi atacado aqui, ó, pelos manifestantes por causa dessa ideia de que o STF é a casa, entre aspas, da mãe Joana, fazendo essa associação totalmente necessária feita pelo Delta e Dalayol, mas só para que a gente entenda que esse ódio fomentado contra as instituições tem método. E é seguido porque o Dalayol entende, tanto que no discurso dele, ele com frequência utiliza o termo corrupção, que é uma vergonha, que ele é quem lutava contra a corrupção, que ele que prendeu bandidos, que ele isso, que ele aquilo, colocando sempre como uma figura realmente messiânica do Marker, e o cara que estava sozinho lutando contra a corrupção. Agora, como a gente está percebendo no caso do Takla Duran, lamentavelmente essa tentativa de combater a corrupção está muito seletiva, porque já teve a situação envolvendo os celulares com os materiais da Operação Spoof, que a Polícia Federal conseguiu, e que os membros do Ministério Público Federal, perdão, do Paraná, não quiseram entregar os celulares para que a polícia fizesse as perícias para saber se as mensagens eram ou não do celular, e eu me refiro aos membros do Ministério Público Federal de Curitiba, que eram envolvidos na Operação Lava Jato, e que estavam dentro dos diálogos vazados. Então, quem não deve, não teme. Não é eles que recitam sempre o jargão do Bolsonaro, que é o João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que é que eles têm medo desse jeito de expor a tal verdade que eles mesmos alegam ser o caminho para encontrar a resposta de tudo, e o caminho, inclusive, da salvação divina para uma sociedade mais justa. Só para vocês terem noção da canalice encabeçada pelo Moro e pelo Dallaiol, em um dos diálogos que eu mostrei naquele vídeo lá que eu fiz sobre o Dallaiol, o Moro e ele chegam a falar que eles estavam atuando para fazer uma limpeza no Congresso Nacional. Esse é o nível do que estava acontecendo nos bastidores da justiça brasileira. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, comenta aqui o que você acha de tudo isso, se você também concorda com o professor Sai Silva. Eu concordo, inclusive, eu fiz vídeo sobre isso na época que eu descobri o estudo dele, e se puder colaborar com o nosso trabalho, já sabe como é que faz. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.